A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado, meu irmão. Não deixe de falar com você. Não se preocupe. O que é que ele se abriu? Não é que ele vai falar como é que ele vai? Não é que ele vai falar como é que ele vai? Não, não. Eu vou fazer o que ele vai fazer. O que ele vai? O que é o que é o que é? 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 O que é?